6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, tragédia em família no Vale do Aço. A mãe e o bebê foram atacados por um homem em suposta crise emocional. Para não morrer, a mulher correu com a criança no colo. Em Caratinga, a rivalidade entre dois primos acabou com um deles assassinado. Com um golpe de faca no coração, ambos tinham registros por diversos crimes, inclusive o de agressão. No Vale do Mucuri, dono de padaria é morto a faca usada em Santa Helena de Minas. Uma desavença familiar foi o pano de fundo para o fim trágico do comerciante que sofreu o ataque no meio da rua. Grande quantidade de objetos ilícitos foram apreendidos de uma só vez pela polícia militar. Drogas, maquininha de cartão e mais de 20 bicicletas recuperadas. Sabe onde? Eu te conto agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record.